Os reformados merecem toda a nossa estima e consideração pelo trabalho que realizaram neste Conselho. Foram eles os grandes obreiros do trabalho realizado. Por isso, a Câmara Municipal do Seixal, desde sempre, tem apoiado as associações de reformados, quer na requalificação das suas instalações, quer na melhoria das condições em que prestam a sua atividade. Estamos aqui na sala do Centro de Dia da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Paipires, que foi requalificada com o apoio da Câmara Municipal no valor de 10 mil euros e assim há melhores condições para prestarem a sua atividade e para os nossos idosos estarem aqui assim a fazer as suas atividades durante o dia. Legenda Adriana Zanotto